Você tá dentro da tua casa dormindo, final da noite, comecinho da madrugada, você começa a ouvir. Lá em cima, é tec, 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 você fala, ué, rato, tec, 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 faz tec, 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 rato, não pode ser. Gambar, às vezes vai pro telhado da gente, às vezes vai, depende de onde você mora, mas não faz barulho. Pois é, era um criminoso fugindo, pulando de telhado em telhado, isso tem tirado o sossego da população, tá? Volta e meia, algum ladrão é visto em telhados, pulando muros por aí. Dois casos chamaram atenção nas últimas horas. No primeiro caso, o bandido é filmado, mas ninguém pega ele, consegue fugir que nem gato, vai pulando de telhado em telhado e vai se embora. No segundo, o ladrão torce pra ser um gato, pra ter mais uma vida, porque ele despencou do alto do barracão e foi lá pra baixo. Ele foi socorrido em estado grave, teve que ser entubado no local. Essa é a história que eu chamei pra você, que você vê a partir de agora. Repare bem o que acontece aqui, põe no ar. Dormir com o barulho da chuva. Geralmente, todo mundo gosta. E era isso exatamente durante a madrugada que moradores do bairro Cajuru, em Curitiba, faziam. Só que eles acordaram com o barulho provocado por outra coisa. Por um ladrão que pulava nos telhados das casas. Só que este ladrão foi cercado pelos moradores que ficaram indignados com a cena. Aqui nesse ponto, ele invadiu um barracão e lá de cima caiu. Ele foi encontrado gravemente ferido. Quando nós saímos pra fora, ele já tava correndo, quebrando o telhado de todo mundo. Quebrando o telhado de todo mundo e caindo, levantando por cima do telhado, né? Começando a gritar, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E daí ele entrou pelo fundo aqui da Carpisa, onde que ele caiu, numa altura de uns 4 metros. E aí ele desmaiou ali. Quando nós subimos ali pra ver que a polícia tinha chegado, ele tava no chão. O suspeito aparenta ter entre 20 e 25 anos. Ele foi entubado durante o socorro e levado ao hospital. Tá feia a situação dele ali. Segundo o médico que ele passou, ele tá com o código de 3 pra 4 aí. Provavelmente pode partir dessa situação crítica. Segundo os moradores da rua Maceió, no bairro Cajuru, os furtos na região são frequentes. Esses furtos aqui, esses roubos aqui, por causa dessas noiaradas aí que tá andando na rua aí, tá complicado. O que ele vai fazer é chover em cima do telhado de uma casa. Se esconder de alguém, não é. Então ele entrou pra roubar. Coisa boa não queria. Não, coisa boa não queria. Tenho certeza disso. Horas antes, ainda durante o dia na cidade industrial de Curitiba, outro suspeito de furto foi visto no telhado de uma casa. O vídeo foi feito por moradores, só que este ladrão não caiu. Ele fugiu antes da chegada da polícia. Você vê que ele tá completamente transtornado, não dá nem pra entender o que ele tá falando. Gente, por que o Cajuru tem esse tipo de crime? O Cajuru já foi o maior bairro de Curitiba. Aí tem o que se chama pelos especialistas e tal, adensamento populacional. O que quer dizer isso? Muita gente morando no mesmo local. É um bairro, Cajuru, extremamente residencial. Você vê que é uma casa colada na outra. Tem muitas casas que são quase geminadas, contíguas, coladinhas uma na outra. Aí pra ele é facilidade. Vai numa casa, pula na outra, que pula na outra, que vai se embora. Só que despencou de quatro metros. Quatro metros dá mais de um andar, já começando o segundo andar. E você viu ali que pelo policial não vai aguentar muito tempo não. Porque o estado dele era gravíssimo. Entrou até em estado de choque. Gente, eu nunca aqui vou celebrar nada que acontece com ninguém. Mas é uma questão de escolha, né? Sobe num dia de chuva num telhado pra furtar. Ainda mais nesses telhados industriais, que tem algumas pequenas indústrias aí no Cajuru também. Tem essas áreas por lá? Não é telhado. Às vezes é de zinco, às vezes ainda é de amianto. Vai lá pra baixo. Não tem toda a estrutura que tem de uma casa, por exemplo. Cheia de exploração, cheia de coisa. Bom, certo é que o povo fica assustado, né? Porque vê o criminoso invadir a sua casa. A invasão da casa da gente é algo que nos atinge diretamente, pelo amor de Deus. Você, não só a tua residência, você se sente invadido, se sente culpado. Como assim entraram aqui? A gente mostrou... Gente, é... Você viu aí, né? Esses dois casos que nós mostramos pra você. Um negócio absurdo.